Olá pessoas, esse é o canal O Estranho e O Extraordinário, eu sou o Rodrigo e hoje eu vou trazer uma história que não é uma grande história, não é uma história longa, é uma história curtinha, mas que eu considero muito curiosa, uma história que tem a ver com a maneira com que a gente vê a formação do nosso mundo, a formação de tudo isso que nos cerca. Para nós que nascemos aqui no Brasil, em maioria temos como orientação religiosa a orientação cristã, ou seja, a maneira que conhecemos o mundo, como ele teria sido moldado, como ele surgiu, religiosamente falando, para deixar bem claro, seria a maneira que a religião cristã nos ensinou, que a religião cristã prega. Mas é claro, nem só de Brasil se faz o mundo, nem só de religião cristã se faz a diversidade desse nosso planeta. Existem centenas de outras religiões e centenas de outras maneiras de se ver o surgimento e a existência da vida. Em uma dessas minhas pesquisas, eu me deparei com essa ideia, com essa maneira de ver o mundo e a vida que habita nele, que eu considerei muito curiosa e achei que valia a pena contar. Por isso eu vou apresentar para vocês o Bahamut, que é um ser mitológico da Arábia pré-islâmica. Mas o que seria o Bahamut? O Bahamut é uma espécie de peixe, peixe, mas ele não é qualquer peixe, aí é que está, não é um simples peixe. Segundo o antigo historiador Ibn Alvrid, esse nome eu não vou falar de novo, é só essa vez, ele afirma que o Bahamut está na base de uma gigantesca pirâmide formada por bois, anjos, montanhas e rubis. E sobre toda essa pirâmide está a terra e toda essa pirâmide está sobre o Bahamut. Na verdade, segundo as tradições, o Bahamut é um ser tão gigantesco que se você pegar todo o oceano e derramar em uma narina dele, causaria o mesmo efeito que derrubar um grão de mostarda no chão do deserto. O Bahamut seria uma criatura de proporções inimagináveis, sobre a qual está o nosso planeta. A típica criação Lovecraftiana, o típico personagem de Lovecraft. Um monstro imenso, imensurável, cego e indiferente à vida que habita no pequeno planetinha que está lá em cima na pirâmide que ele sustenta. A única coisa que o Bahamut faz é nadar eternamente atravessando universos e mais universos infinitos conosco na carona, sem sequer tomar conhecimento da nossa existência. Na visão da Arábia pré-islâmica, era aí que estava o mundo, era isso que formava o nosso universo. Não é uma coisa curiosa? Não é muito diferente de qualquer coisa que você já imaginou? Eu achei legal demais, eu achei diferente demais e eu achei que eu tinha que contar para vocês. Pessoal, a história é só essa, é bem curtinha. Vou deixar aqui o meu abraço para todo mundo, pedir como sempre para quem não é inscrito se inscrever, deixar seu like, ativa o sininho se você se inscrever, compartilha que isso sempre ajuda. Fui!